FAMILY! 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 Consegui! Finalmente vou receber meu canudo! E para lá com isso, tá bem? Tudo é nutricional no tajo para receber canudo, para receber canudo. Tá, tá, tá. É essa negatividade que eu não gosto nessa casa. Não, sempre que um gajo traz uma novidade boa, vocês me colocam aí embaixo. Não é isso, FM. Vou te fazer entender. As pessoas não podem receber canudo sem estar no último ano de faculdade. Eu sei, não sei o que é que eles querem provar, mas eu só sei que eu vou receber meu canudo. Eu vou ser alguém. Vocês vão ver que eu também vou ser alguém. O FM está a estudar porque vai receber canudo. XTH, qual canudo? Qual o quê? Ah, assim a tia não acredita. Ah, meu subinho, nem que me pagarem. Acreditar em ti é a mesma coisa que acreditar que o teu pai um dia terá sucesso com esse rap dele aí que nem nas rádios. Ei, 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 jo, vai embora. Ninguém te convidou, estás ouvido? Ah, eu sou de casa. Não, não é de nada. Não, pode ir embora. Deixa eu ir estudar. Ok, eu vou bazar. Mas também não vou te dar o que me pediste. Uhum, Rita. Vem, vamos entrar, vamos no quarto. Ô Ju, assim não vou te corromper mesmo só por causa dessas coisas que ele traz nessa sacola. Estraga. Começamos agora, é? Se não fosse isso aí, é isso velho. Vamos, vamos. Pai, mãe, Thalile e eu chegamos a uma conclusão. Isso aí não vai sair boa coisa. Vamos ainda ouvir o que os meus dizem a dizer. Eu não falei nada e já estamos a gritar. Ah, não interessa. Quando essa vem aqui já é porque querem me chutar da catadela. Mas dessa vez vai te sair e vai rir. Estou mentindo, meu irmão. É isso mesmo, my sister. Pelo assim já convenceu o marido Pati escorraçado aqui. Oh, oh, oh. Ai. Tavia, por que não? Chegamos a uma conclusão. Bom, Didi. Yo, nana, yo. É. Já terminaram? Ninguém vai tirar ninguém daqui. Por enquanto. A questão aqui é a seguinte. Como o FM está a estudar para receber o seu canudo, eu e o Salomão achamos por bem pedir ajuda da família para ajudarmos o FM a estudar. Visto que será um feito inédito nesta família e na sociedade. Talvez. Quer dizer, estávamos só aqui a tirar pedra da miúda à toa. Não é boa coisa. Eu sempre disse, não devemos julgar as pessoas antes de nós não virmos. Temos que dar tempo de dar o poder das pessoas. Rita. Cada um vai ajudar o FM no melhor que pode fazer. Ah, ah, ah. Então essa é a minha parte. Eu vou já lhe ensinar aqui algumas rimas para ele estar dentro de um rap. Pai, pai. É melhor não. O pai vai ficar encarregue de poemas e composições porque eu li umas letras que o pai escreveu e eu acho que sabem bem. Ah, ah, ah. Olha, por exemplo, a mãe. A mãe pode sentar ao lado do FM. Está vendo? Porque assim a mãe vai lhe intimidar e o FM vai ter mais força de estudar. Ok. Por quê? Eu isso posso fazer. Porque eu eduquei o Salomão muito bem e quando ele não vai conseguir, eu mangueira por cima. Mangueira por cima. Mãe, bater não. É violência doméstica. E é crime. Oh, minha filha. É minha casa. As regras são minhas. Se quer aprender, aprende. Se não tiver aprender, lambisca contigo. Porque essa sociedade que hoje vai me proibir de cuidar lambisca amanhã vai ser a mesma que vai lhe chamar de burro. Amanhã. Não é, Mirmã? Senhora, Mirmã, concordo contigo. Tu sabe que o candidato de lambisca é mesmo de lambisca. Porque está na Bíblia. Não é fui eu que falei de Deus. Burrada, burrada. Ei. Mas você não gostou mais na igreja. Mas namoré com pastor. Ei.